Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui eu em mais um vídeo e esse vídeo é muito especial porque eu vou mostrar para vocês um kit em três versões diferentes. Um de fábrica, um feito por sequência só que réplica e o original. E eu vou falar para vocês a diferença entre eles e se pode ou não pode dar banho nesses bebês. O porquê que eu já citei em outros vídeos que esses bebês não podem dar banho, sendo que a gente vê nas propagandas sendo colocado assim bebê de silicone pode dar banho. Vamos entender o porquê que eu sempre falo que não, tá bom? Eu vou mostrar em detalhes e vou explicar bem explicadinho tudo isso que eu estou falando para vocês, tá certo? E se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas e já gostou do assunto, aproveita esse momento e se inscreva no canal. Também lembra agora já de curtir o vídeo, vai que você esquece no meio do caminho. Aproveitando que já estamos falando nisso, também acione o sininho porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te avisar sempre que a gente tiver vídeo novo. Eu sou a Sol, bem-vinda a mais um vídeo no canal Meu Mundo Reborn com Sol. E aqui está, gente, a primeira bebê. Essa bebê é um kit Victoria, só que é um kit Victoria de fábrica. Como que a gente nota isso? O corpinho dela é um corpinho fininho, como vocês podem ver, olha. Ele é oco, tá vendo? Eu aperto, não tem nada, tá? Ela está até com a roupinha original. É uma bebê que não tem muitos detalhes. Eu vou colocar perto para vocês verem. Tá vendo como ela tem... Ela é linda, ela tem os olhos lindos, tem o cabelo lindo, só que ela tem esse vermelhinho na mão. As unhas, elas são unhas comuns, não tem aquele detalhe de unhas crescidas. Olha os pezinhos. O vermelhozinho, o vermelhozinho embaixo. São algumas pinturas pontuais, porque é uma bebê de fábrica, tá? E o cabelo, o cabelo é uma peruquinha. Acho que dá para vocês verem aqui, olha. É uma peruquinha. Não tem o trabalho artesanal de uma artista. Porém, eu acho ela lindíssima. Vamos imaginar que você tem uma criança de uns 5 anos que quer um bebê reborn. Eu acho que vale a pena você comprar esse bebê, que é uma bebê mais barata. Não vai custar para você 500, 600 reais. Embora tenha gente que venda por esse preço, você consegue achar uma bebê dessa por 300 reais. Até 250 reais você encontra, tá? Muitas pessoas postam até no Marketplace. Essa aqui, inclusive, ela está à venda. Então, eu resolvi tirar do saquinho onde ela veio, para poder mostrar para vocês. Ela é uma bebê lindíssima, belíssima. Mas é uma bebê com pinturas básicas de fábrica. Não tem o trabalho todo de uma artista, tá certo? Outra coisa. Se você olhar lá nas divulgações dessa bebê, muita gente divulga assim, bebê de silicone. Pode dar banho. Primeiro erro. Esse bebê não é de silicone. É vinil siliconado, tá certo? Ele é molinho, gostosinho, bonitinho. Mas é vinil siliconado, tá? Não pode dar banho. O único bebê que pode dar banho é bebê de silicone sólido. Eu vou até colocar aqui uma foto para vocês entenderem, para vocês verem. Esse bebê de silicone sólido, ele custa a partir de mil reais. Isso, uns bebês de 30 centímetros, que são os bebês pequenininhos. Existem os mini bebês pediquinhos, mas a criança, entre aspas, não vai poder brincar com ele. Ou até, se for uma criança muito pequena, vai estragar no primeiro contato. Um bebê deste tamanho de silicone mesmo, que pode dar banho, vai te custar uns 5 mil para cima. Porque é um material específico. Você realmente pode dar banho no silicone sólido. Esse aqui é vinil siliconado. Mas só, ele não é de tecido, ele é oco por dentro, ele não tem nenhum tecido por dentro, porque não pode dar banho. Simples resposta. Eu vou mostrar para vocês como é o bracinho, por exemplo. Olha, tá vendo essa junção? Olha a cabeça, a junção da cabeça. Se você colocar submerso na água esse bebê, numa piscina, no mar, ou até numa banheira, vai entrar água nessa bebê. Entrando água nessa bebê, para apodrecer casa, teria que tirar todos os membros dela e colocar no sol. Porque senão vai apodrecer por dentro, gente. Não tem como dar banho. Qualquer coisa que você deixe úmida por dentro, ela mofa e apodrece. A mesma coisa com o bebê. Então, não pode dar banho. Sem contar que nós estamos lidando com o bebê de peruquinha. Ou seja, isso aqui tem cola. Cola por fora. Se tem cola por fora, além da água entrar, ela também vai humedecer por fora e essa peruquinha vai começar a soltar. Então, recapitulando, esse bebê não pode dar banho. Tá certo? Mas, ainda assim, eu aconselho um bebê desse para uma criança de 4, 5 anos. Um bebê reborn, que você vai pagar ali a partir de 500 reais, eu acho que o custo vai ser alto. O que pode acontecer? E eu já vi acontecendo, tá, gente? Quando as pessoas vêm para mim falando Sol, eu quero comprar um bebê. Qual você indica? Eu pergunto a idade da criança. Porque geralmente pedem para a filha, né? A idade da criança. Se falam para mim que tem 4, 5 anos, eu indico um bebê assim. Aí tem gente que insiste. Não, mas eu quero um bebê reborn. Quero um bebê reborn. Ok, eu indico um bebê reborn pequeno, mais leve, tudo bem. O que aconteceu uma vez? Uma mãezinha comprou uma bebê reborn de 700 reais. Levou para casa e eu mesmo indicando para ela uma bebê dessa, tá? Levou a bebê corpinho de tecido, coisa mais linda do bebê. Era uma bebê kit lolol. Eu vou colocar aqui a foto de um kit lolol. Não foi essa. Mas eu vou colocar aqui a foto para vocês verem qual é o kit lolol. A bebê é linda. Fio a fio, um implante de cabelo feito por um artista, uma reborn mesmo. Levou. Na primeira semana que a criança estava com o bebê, ela pegou uma canetinha e riscou todo o rostinho fazendo coraçãozinho, florzinha. A mãe dessa criança entrou em contato comigo falando pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Ela riscou o bebê? Como que eu arrumo? Gente, não tem conserto. O que poderia ser feito? Essa bebê reborn ser enviada novamente para a cegonha para ela remover a pintura e fazer de novo. Tentar, porque dependendo da canetinha acho que nem sai. Ah, mas pode passar a kinase no sol. Não, gente, não pode. Porque a partir do momento que você passa a kinase e põe no sol, vai sair também a pintura da bebê. Isso só funciona em bonecas de plástico ou bonecas comuns mesmo. Em bebê reborn não funciona. Então, ela ia gastar praticamente o valor da bebê. Ou seja, a boneca foi perdida. Ela deixou. Eu falei, eu aconselho você a deixar a boneca com ela agora. Já deu. Eu indiquei para você uma outra bebê. Você insistiu com essa. A sua filha é muito pequenininha e também não tem sentido você brigar com a menina. E ela gritava com a menina no telefone. Eu falei assim, olha, não briga com ela. Ela é muito pequenininha. Ela não sabe que ela está fazendo errado. Ela está pintando a boneca dela. Enfim, eu aconselho sempre para uma criança pequenininha uma bebê dessa, tá? Eu poderia ganhar muito mais dinheiro se eu indicasse uma bebê reborn. Claro que poderia, mas eu não acho certo. Eu indico a bebê de acordo com a faixa etária da criança. Se a mãezinha insiste, eu vendo. Eu vendo porque eu coloco ali toda a responsabilidade na mãe. Mas a primeira indicação minha é uma bebêzinha dessa, que é um semi-reborn. Eu costumo chamar de semi-reborn, que é um bebê que parece um reborn, porém não é. É de fábrica e é metade do preço de um bebê mais barato o reborn, entendeu? Se você procurar um bebê mais barato, ela ainda é metade do preço, tá? Olha que lindinha. E se você comprar na loja, gente, eu tô falando comprar no Marketplace, tá? Mas se você comprar numa loja essa bebê, ela custa mais de 700 reais, ok? A menos que tenha caído o preço tanto assim. Mas a última que eu vi, eu não vou falar o nome da loja, mas ela tava 799. Tá certo? Vamos para o próximo. Então temos essa aqui que é de fábrica e eu vou mostrar outra que foi feita por uma cegonha. É um kit Victoria, porque essa daqui ela foi inspirada num kit reborn Victoria, chamada Victoria. Então ela foi inspirada nela. Fizeram uma bebê de fábrica inspirada no kit Victoria reborn, tá? Eu vou te mostrar agora a réplica desse kit Victoria. Não é o bebê original, vou te mostrar a réplica. É um bebê feito por uma cegonha, ele foi todo trabalhado, lindérrimo, lindo, lindo de maravilhoso. Só um instante que eu vou pegar ela aqui. Aqui está ela. Essa aqui é um kit Victoria feito por uma cegonha. Também tem um corpinho todo em vinil, tá certo? É que tá vestidinho, eu não vou tirar porque o intuito não é mostrar o corpo delas. Também é um corpinho todo em vinil, tá certo? Mas olha a diferença. Meninas, ela tá brilhando assim? Que o bebê reborn não brilha desse jeito, tá? Por que ela tá brilhando desse jeito? Quando a gente começa a pegar muito no vinil, ele começa a ficar brilhoso. Tem um jeito de você deixar essa pele dele sem esse brilho, mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Então eu deixei ela assim pra poder fazer um outro vídeo mostrando passo a passo como tirar o brilho do bebê reborn, tá certo? Mas eu vou mostrar ela pra vocês. Ela é pesadinha. Oh meu Deus, que peixe. Olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar os olhinhos dela pra vocês, gente. Olha que lindo. É o olho importado. Linda, linda, linda. feita toda por uma cegonha. Você pode ver, olha, ela tem detalhes, marquinhas de frio. É a coisa mais linda. O cabelo. Implantado fio a fio. Na verdade, essa bebê que implantou o cabelo foi eu. Eu não sou cegonha, tá, gente? Nem profissional pra isso. Mas olha, é implantado fio a fio. Olha que lindeza. Lindo, né? Claro que você pode colocar, gente. Tem gente que fala assim, ah, mas eu gosto de pouco cabelo. O bebê é seu, você vai pedir pra fazer do jeito que você quiser. Esse bebê era meu, então eu fiz desse jeito. Na verdade, eu peguei, eu queria até vender ele, mas eu gostei tanto que ele fiquei pra mim. Olha que linda que ela é. Diferença. Eu vou colocar depois lado a lado todas, tá? Essa aqui é um kit de Victoria. Quando eu falo réplica, o que quer dizer réplica? Tudo tem um objeto original, certo? Aquele que foi o primeiro, o original. Ela foi feita uma cópia do kit reborn. Ela é um reborn, tá certo? É um bebê reborn, feito por uma artista. Toda a técnica reborn, feito com tinta Gênesis, foi colocado no forno halogênico, feito todo o processo de pintura, foi feito a colocação dos olhos, esses olhos são importados, colocaram os cílios, feito a boquinha, passado o verniz. De novo, ela não precisa estar, não deve, na verdade, estar brilhante desse jeito. Mas como eu fico toda hora pegando pra mostrar ela, pra mostrar a diferença pra todo mundo que me pergunta, brilhosa e eu levo ela pra sair e tal, o vinil, ele fica, muitas vezes, brilhoso assim. Não é em todo, depende do kit, mas esse kit fica assim, brilhoso desse jeito, tá? Tem um jeito de tirar o brilho, mas eu vou mostrar em outro vídeo. Mas ela é belíssima, a gente dá pra notar a diferença. Daqui a pouco eu coloco do lado a lado todos, eu vou primeiro mostrar o próximo. Então, aquela que eu mostrei primeiro, kit de fábrica, foi inspirada em um kit assim, em um kit reborn, ok? O kit reborn é um kit cru, eu vou colocar até aqui a foto do kit, que é a cabeça, as pernas, tudo bonitinho do kit Victoria, que é esse daqui, tá? Então, aquele de fábrica foi inspirado nesse aqui. Este daqui eu não aconselho pra uma criança de 5 anos. Pode dar banho? Também não, é vinil e também tem, gente, tem até a marquinha da vacina, que lindo. Também tem essa junção, gente. Se você der banho, se você mergulhar, olha, tá vendo a junção? Enfim, você vai ter que tirar do mesmo jeito, da mesma forma que eu falei da outra bebê, você vai ter que tirar os braços, tirar as pernas, a cabeça e deixar secando. Imagina, toda vez que sua filha der banho num bebê desse, você vai ter que fazer todo esse processo. Fora aqui, ok, ele é implantado fio a fio, não vai sair uma piruquinha entre aspas, entendeu? Não sai. Mas, pode sim soltar a cola com o tempo e começar a cair o cabelo. Então, gente, não é um bebê pra você deixar submerso o tempo todo. Nem metade do corpo, não adianta, não é um bebê pra isso, tá certo? É apenas o silicone sólido. Não se deixe enganar com as divulgações. Ai, bebê de silicone sólido pode dar banho. Esse aqui não é silicone sólido, começa por aí o engano. Aqui é um bebê de vinil siliconado, tá certo? E também não pode dar banho. Tem junção. Tudo que tem junção não pode dar banho. O bebê de silicone sólido, ele é inteiristo, não tem emendas. Então, não tem problema você mergulhar ele. E ainda assim, tem um certo cuidado pra ter ele. Eu também não indico pra criança muito pequenininha. Tá certo? Esse daqui não indico, eu indico aquele primeiro de fábrica. Certinho? Vamos pro próximo, que é o kit Victoria, mas é o original. Vou pegar ele pra vocês verem. Agora conheçam o Vitinho. Deixa eu virar aqui pra vocês. ele é um bebê kit Victoria, mas ele é um kit original. Olha que lindeza. Gente, é clara a diferença entre eles. Ele é muito lindo. O silicone dele é muito mais molinho. O silicone não, o vinil dele, o vinil siliconado é muito mais molinho. Ele é lindo demais. Olha. Que lindeza. Ele é um xodó pra mim. Apaixonante. olhos azuis. Olha que coisa linda. Deixa eu colocar ele mais perto. Olha que bebê lindo. Cabelo implantado fio a fio. Esse cabelo é mohair, tá? Esqueci de falar. Aquele cabelo da bebê anterior é fibra. Fibra orgânica, se eu não me engano. Esse aqui é um cabelo mohair. É um cabelo mais delicado. Também indico pra criança? Óbvio que não. Não vou indicar pra criança. Ele é um bebê mais pesado, porque foi colocado peso nele. Eu gosto dele assim. Esse específico. e ele também tem junção. Também tem junção. Não pode. É a mesma coisa que os outros. Ele tem junção. Vou mostrar pra vocês. Olha. Tem junção aqui. Tem junção no pescocinho. Olha. Vai entrar água, gente. Não dá pra mergulhar na água. E esse, muito menos pra criança ainda, com esse cabelo. Esse cabelo é um cabelo que você tem que ter muito cuidado. Você não pode ficar toda hora passando escova, toda hora passando pente. Não pode ficar toda hora passando a mão nele, que ele pode cair, ele vai se quebrar. É um cabelo bem delicadinho. Tem que cuidar que não se fosse cabelinho de bebê mesmo. Dá pra uma criança de cinco anos? Óbvio que não. Então, se mamãezinha me pedir indicação, não vou indicar esse. Porém, se ela insistir, eu vendo, tá? Eu não sou cegonha, mas eu represento algumas cegonhas. Eu entro em contato com elas, ou até indico a pessoa entrar em contato direto com elas, não tem problema algum. só que eu não indico pra criança muito pequenininha, tá certo? Eu acho que é, assim, desperdício de dinheiro que a criança vai estragar e não é justo você brigar com a criança porque a criança de cinco anos não tem essa noção, tá certo? Mesmo porque esse aqui é um bebê original, gente. Um bebê desse, ele custa o dobro da outra que eu passei pra vocês agora há pouco. A primeira custa um valor, a outra custa o dobro e esse custa o dobro daqui custa o dobro. Oi! Acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou, então, mostrar pra vocês os três juntos. Vou colocar eles aqui, tá bom? Bem, gente, aqui estão as três lindezas, todas elas kit Victoria, diferença, vamos recapitular rapidamente, kit de fábrica feito por Cegonha, réplica, kit réplica feito por Cegonha e kit original também feito por Cegonha. Não pode dar banho, não pode dar banho, não pode dar banho. Pintura básica, só os avermelhadinhos, nem alguns pontos aqui específicos, tá? É uma pintura pontual, então, pintura básica, pintura avançada com Gênesis, feito por Cegonha, certo? Pintura avançada com Gênesis feito por Cegonha. Cabelo peruquinha, colado por fora, é uma peruca mesmo. Cabelo fio a fio implantado, ok? Fibra orgânica, não é tão boa quanto a fibra japonesa, mas é maravilhosa, gente, linda, linda, linda. Cabelo morrer, bem mais delicado. Esse tipo de cabelo, independente do tamanho do bebê, independente se é bebê pequeno ou grande, não indico para quem vai dar de presente para uma criança, tá certo? O peso deles é diferente, você pode pedir para colocar ou tirar peso, não tem problema. Nenhum deles pode dar banho, como eu falei, ok? Apenas bebê de silicone sólido, tá? Eu creio que vocês conseguem ver bem a diferença bebê de fábrica, réplica e o original. Então, tudo foi feito a partir deste kit do original. Então, temos aqui o bebê Victoria original, a partir dele foi feita a réplica desse kit, que foi feito por uma cegonha toda a pintura, e a partir desses dois foi feito um bebê de fábrica. Ah, e só, mas qual você gosta mais? Óbvio que se eu for escolher para ficar com um, seria esse daqui, que é o original, mas ele é muito caro, eu sei disso. Então, a pessoa que quer ter um reborn, pode ter essa, certo? Se for uma criança muito pequenininha, essa, tá certo? Mas só, qual que você não gosta que você acha feio? Se vocês me perguntarem, eu vou dizer que eu acho todos lindos, tá certo? Eu acho a coisa mais linda essa daqui. Ela tem os olhos lindos, é lindíssima, só que quem conhece sabe que a pintura dela não foi feita por uma artista, é só isso. Mas eu acho os três lindíssimos, tá? Esse aqui é meu xodózinho? É meu xodózinho, ele é original, então é meu xodózinho, claro, eu acho ele lindo. Mas, eu gosto dos três, tá certo? Mas o que você tem que avaliar na hora de comprar um bebê desse, é pra quem é? É pra você? Você é uma pessoa adulta, colecionadora, então é pra uma adolescente, uma pré-adolescente, dez anos, ela consegue cuidar bem do bebê? Qualquer um que você der, ok. Ah, é uma criança de quatro, cinco anos, cuidado, você vai ter dor de cabeça, tá certo? É melhor você dar um desse daqui, que é belíssimo, eu, por exemplo, gente, eu adoraria ganhar uma dessas daqui, se alguém me der, eu fico muito feliz, entende? É mais ou menos isso? Qualquer pessoa que me der um desse, eu vou agradecer muito, porque eu acho ela belíssima. Só que pra uma criança de quatro, cinco anos, ela não vai saber cuidar dessa, muito menos desse, tá certo? Por conta do cabelo, que é muito delicado, tá? Eu espero ter ajudado, eu falei muito em detalhes, eu não tirei roupinha deles pra mostrar, porque a questão aqui do vídeo, o meu intuito aqui, era mostrar a diferença dos três, e por que que não pode dar banho, que eu sempre falo que bebê de vinho siluconado não pode dar banho, não caiu em enganação, em anúncios, minha gente, quando você vê lá, bebê reborn de silicone, pode dar banho, é um anúncio sempre dessa daqui, né? Eu vejo muito anúncio dessa daqui, falando desse jeito, não, não pode dar banho, o primeiro erro aí, é falar que é de silicone, não é silicone, é vinho siluconado, não, não pode dar banho, só pode dar banho, que eu mostrei pra vocês, lá no início, que é bebê de silicone sólido, tá certo? Eu realmente espero que vocês tenham entendido, se vocês chegaram até aqui e ainda não curtiram o vídeo, faça isso, eu curto o vídeo, que é muito importante, pra que eu saiba que vocês gostaram desse conteúdo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, poxa, se chegou até aqui, se inscreva no canal, se você gosta do assunto, se não não teria assistido até o final, e não se esqueça de acionar o sininho, porque aí sempre que eu lançar vídeo novo, vocês vão ter um aviso do YouTube, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo, eu respondo todo mundo, só não tenho pressa, dá certo? Podem me perguntar, sigam lá no Instagram, eu vou deixar aqui o link do meu arroba, lá no Insta, eu posto lá diariamente fotos dos bebês, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!